Assinala-se hoje um dia de luto nacional pelas vítimas dos incêndios. Esta sexta-feira mostrou-se mais calma no combate às chamas. Depois de quatro dias de luta, quase 200 vítimas a registar, cinco delas vítimas mortais e milhares de hectares ardidos, a população pode finalmente descansar. Todas as ocorrências que durante o dia de ontem e a madrugada de hoje ainda estavam ativas foram de facto dadas como denominadas, em particular as ocorrências na região de Viseu-Dão-Lafões, nos municípios de Castredaire e São Pedro do Sul, foram dados como denominados, bem como também o incêndio que lavrava na área portana do Porto, no Conselho de Aroca, em Alvarenga. Hoje apenas o incêndio em peso da régua no Douro preocupou os operacionais. No balanço da proteção civil, à uma da tarde, 500 operacionais ainda estavam no terreno, apoiados por 180 meios terrestres e ainda 3 meios aéreos. Com tudo mais calmo, é importante agora colocar em prática as medidas necessárias para impedir as eventuais consequências dos incêndios. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera deu conta de que, a partir da próxima segunda-feira, haverá, ou seja, Portugal continental será afetado por uma corrente do oeste. Significa isto que vamos passar a ter aqui uma semana de precipitação, com particular incidência entre terça e quarta-feira, é acima, ou a norte do rio Mondego, exatamente nas áreas que foram atingidas por estes incêndios. Significa que temos que já pôr em prática as medidas preventivas que prevejam a queda desta precipitação e que, de alguma maneira, possam minimizar aquilo que são as sucorrências dos inertes nestas áreas ardidas, salvaguardando assim, então, a vida das pessoas e bens e preparando, de facto, a semana que vem, que se espera que tenha alguma precipitação, alguma dela também intensa. Essa chuva, que agora chega, acalmará aqueles que foram dias muito difíceis e intensos e é preciso não esquecer os que estiveram todos os dias na linha da frente a proteger pessoas, animais e bens materiais. Uma palavra de apreço a todos os operacionais das diferentes entidades que estiveram e ainda estão envolvidos nestas ações e, sem frisar a generalidade das entidades, não posso deixar de dar uma palavra aos corpos bombeiros que, de facto, tiveram uma mobilização massiva face a esta situação crítica que vivemos e também foi aquela entidade, ou aquelas entidades, corporações que, infelizmente, também tiveram vítimas mortais durante o combate. E, portanto, uma palavra de apreço, de agradecimento e de gratidão a todos e, em particular, aos corpos bombeiros. Bandeiras a meia-aste, com pessoas um dia de luto nacional.